Pede, vem só pro baizinho, paga o pau é um likezinho, nós tá invadindo tudo, passa a cena pra mim Pede, vem só pro baizinho, paga o pau é um likezinho, nós tá invadindo tudo, passa a cena pra mim Bob versus o campeão, aí é foda hein, eu fazia isso, eu enfrentava o campeão, agora eu prefiro enfrentar os perdedores mano, é mais fácil E aí galerinha, vocês tão curtindo a live mano, espero que sim, obrigado a todo mundo aí que tá participando mano, interagindo Hoje foram mais de 6 mil pessoas simultâneas, agora estamos finalizando com mais de 2 mil pessoas assistindo, muito obrigado mesmo Quem tá aqui de verdade é quem gosta de rima velho, tá ligado, o resto é, vai na onda, tá ligado, vem nós lá na tela, deixa eu ver essa porra aí, pá Tá ligado, aqui não, aqui é raiz, é quem gosta de rima de verdade, então mano, você sabe quem que vai te enfrentar? Basque pai, nem eu sabia pra você ver né, perguntei pra você, pra você ver se você sabia Cola pra cá, Basque Vem pai, venha Essa vai ser paulada, é isso mesmo Festa da Paula, é Paula dentro, Paula fora Ai, festa da Paula, é Paula dentro, Paula fora É aí, fecha a porta lá por favor pai Você vai me desafiar, Basque? O Bob tem 9 anos, eu tenho um só, graças a Deus, e caga muito Vamo que vamo, quem começa? Eu começo Basque começa, é a grande final meus queridos Chobra DJ, chobra DJ, bora ver o bagulho acontecer Boa sorte meninos, eu sei que é muito importante o título da BDA na carreira de vocês Com certeza Pra vocês colar a folhinha na cara de quem falou mal de vocês um dia, tá ligado, parça Chupa ladrão, começa menino Ei, 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 deixa eu ouvir o beat bem Satisfação, mais uma vez na batalha de MC Quem ficou na live assistindo até aqui Mas é a final, isso é verdade Mas eu já sei que vai ser a mesma finalidade Suas mesmas rimas ruins Seus versos copiados, copiados do cante Seus trocadilhos forçados Vai ser chato demais Cê não é eficaz Manda umas rimas novas, umas rimas boas, cê não traz É claro que eu não traço, você nunca revigora A rima boa é Zeck, não traz, ele faz na hora Por isso cê sabe que cê dá vacilo Sabe o que é realmente chato, cê vem criticando o meu estilo Então primeiro faz o seu antes de criticar Por isso que Zeck chega sempre para te explicar Até porque Zeck já, já tá no show Afinal é Zeck finaliza e quando finaliza é gol Quando finaliza é gol, não critica o seu estilo Tá mal de ser criticado, cê só tá dando vacilo Ô meu parça, deixa eu te explicar Cê tá sendo criticado Batalha é sangue, quer massagem, vai pro spa Vai massagem, vai pro spa Sabe que você é fã Cê é do tipo que critica, ou seja, só vai pro spam Por isso sabe, mano, que é Zeck vai te explicar Você que vai vacilar, criticou, vai se lascar Cê vai pra caixa do spam, por isso você fez feio Você é igual a caixa do spam, mano Eu nunca leio, só que o bagulho é desse jeito Parsa, sem maldade, eu não leio nada que cê faz Não tem respeito Não tem respeito, mas sabe que cê é babaca Não ataca, no caso cê não é spam Os teus versos é dos panaca Por isso sabe, mano, que a rima que já se rende É claro que cê não lê, por isso mesmo cê não aprende É spam dos panaca, mano, que parada, meu mano Você não argumentou, cê não falou nada Cê pegou o que eu falou e cê puxou outra fita Tem que fazer um argumento sólido, aí sim eles acreditam É sólido, mas cê sabe que cê nunca vai avante Cê cê quer argumento sólido, então sólido ou punch Isso que você quer sem caô, aqui é o sólido ou punch E sua morte o Ezequiel já liquidou Foi que foi, papai do céu Chama a garotada Primeiro round da grande final Certo, mano, emocionante Basque atacou Ezequiel respondeu Um minuto pra galera de casa votar Então tome-lhes Eu quero ver como que tá acontecendo aqui Vamos, gente Bora participar Bora participar Bob, quero ver o desafio Também quero, mano Não tem nenhum corajoso aqui Se eu ganhar o desafio, pode pá Se você ganhar Então tá bom Tá me chamando de mentiroso aí, xará Se você ganhar sem desafio Demorou Se você ganhar sem desafio É isso mesmo? É isso mesmo Se você ganhar sem desafio É isso mesmo Então demorou Então beleza Não, parça Peraí, velho O cara falou que vai me desafiar Se ele ganhar, mano Peraí, deixa eu ver Deixa eu ver aqui Meu amigo Vou ser bem sincero Você vai ter que ganhar dois rounds Pra me desafiar É isso mesmo Dá nada 1x0 Ezequiel Vamos que vamos A galera vai votar em você Só pra você ganhar E me desafiar Seus vagabundinhos Que jeito Votem com consciência Votem com consciência 1x0 Ezequiel Brincadeiras à parte Terminou Começa, Ezequiel Aí, ó Aí, ó Aí, aí Lança Lança dancinha, DJ Lança uma dancinha aí Aí, ó Aí, ó Seu estado é crítico Você é tipo político Apanha Tem que prometer O que não pode fazer Pra ver se você ganha É complicado, mano Que eu já tô no sapatinho Pra você desafiar o Bob Você tem que ganhar de mim Mas você sabe Que eu já tô nessa sessão Falou de sólido e líquido Perante a improvisação Mas pra mim Você é um ramelão Sólido é estado da água Os trocadilho é meu Até porque sabe mano Que eu vou te bater Em vez de os trocadilho Você responder Vai responder Então pode crer É meu Então ele passou o autoral pra você Você assinou alguma fita Porque todos eu já ouvi Porque o bagulho é argumento É batalha de free É batalha de free Mas você se atrapalha É que eu tô treinando pra caralho Enquanto você tá assistindo batalha Essa que é a diferença Por isso você sabe É remessant Eu tô treinando até 4 horas da manhã Treinando pra caralho Enquanto você assiste batalha Não, não, não Meu parço Existem pessoas que trabalham Essa que é a fita Meu parço Eu tô em outro corre Mas mesmo sem treinar Eu batalho e você morre Não morro Pois você é vacilão No rap você não é profissional Freestyle é minha profissão Por isso que eu tô treinando Eu priorizo Hoje tiro o T Que eu tô reinando Truta em qualquer batalha Que eu piso É você treina E freestyle é sua profissão Sou mestre E ser Cristiano Ronaldo Truta Eu tenho dom Você treina Treina Mesmo assim Não é vagabundo Você nunca vai ralar Eu o quesito melhor do mundo Mas pode ir pra Então pode ir pra Moleque doido Que segundo round Cabuloso Meu querido Você de casa Olha pra essa carinha feia aqui Tente não rir Não é pra rir mesmo Vota porra É isso Um minuto Um minuto Pra você votar Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Ai 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 Eita bexiga O bagulho tá ficando doido DJ DJ na moral Você vai ter que Quando você solta o beat DJ A câmera vai pra você Não adianta você ficar parado Você tem que swingar Tem que mostrar o swing DJ Na moral mano É isso mesmo Puta batalha mano Bob cheirado A única coisa que eu cheiro É meu peito Debaixo da coberta Parça Me respeita irmão Me respeita irmão Antidrogas aqui Porra E ai família Didi do França Terceiro round Cabuloso Ezequie começa a sortar nós É só dois versos hein Vem Vem Batalha bate em volta Um ataca o outro Responde E a plateia quer o quê? Uh 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 Mas eu tô fazendo freestyle E esse aqui é só o esboço Por isso infelizmente Sua boca se cala Vai pro calabouço Você é o Messi Pra você não torço Sou Cristiano Ronaldo Isso não vale nada Perante ao esforço Não vale nada Perante ao esforço Chegou o terceiro Já entrei na mente Mandou umas rimas a osso Tá fraco Não mandou nenhum verso próspero Só digo uma coisa Bob cê é o próximo Cê é o próximo Cê tá prometendo Cê dá migué Cê não entrou na minha mente Meu capacete é o mal Meu boné É que cê não pega Que cê não tem fé Que eu sou tipo magneto Mas cê não é o Xavier Calma mano Eu não gagueja meu parça Tenho uma fé Calma meu parça Cê entendeu qual que é a verdade? Esforço não ganha da naturalidade Naturalidade mano Pode passar Cê sabe que eu faço verso Por isso que Ezequie vai te bater G-g-g-g-g-g Tô gaguejando Tu não cagou Tu não cagou Tu não cagou Estou de R.A.P Nunca go Nunca 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 go Só que toda vez que cê cagou Foi quando você rimou Só que meu parça O seu verso não tá Entrântico É tipo a gaga de leão do pânico É tipo a gaga de leão do pânico Aí pode pá Mas cê sabe que a rima presta É que Ezequie é leão No seu caso é pânico na floresta Por isso sabe que cê não é notório Falou que eu gaguejei E cê gaguejou Contraditório Eu também gaguejo porque eu sou humano Mas eu não fico me pagando Tô cinco horas treinando Isso que eu falo mano Eu falo sua verdade De novo eu falo Eu ganho só com a naturalidade E foi que foi Meus amigos Essa foi a grande final Temos agora na mão de vocês de casa A última votação da noite Ezequie atacou Basque respondeu E você de casa se fudeu Tá com vocês mano Tá com vocês a oportunidade Vamos que vamos Nossa senhora Menos de dez votos Oito votos Seis votos Seis votos de diferença Quatro votos de diferença É sério Esse já tá mentindo Esse já tá mentindo Não posso mostrar velho Dois votos de diferença Virou Virou Quatro votos pra cima Meu Deus Vamos galera Vamos Tá acontecendo mesmo isso É sério Dois votos Três votos de diferença Três votos de diferença galera Vamos Caralho Por um voto de diferença Começou como? Basque na frente Não eu na frente Não começou Basque na frente Ezequie virou E por um voto Basque campeão Da BDA Um três três Satisfação Caralho Essa foi disputada Tá maluco Família Que batalha meus amigos Agora? Não Agora eu vou ter que cumprir a promessa Ei Eu não votei Viu Só pra vocês verem Eu não votei Um voto de diferença Um voto de diferença Se eu tivesse votado Talvez tinha empatado ou não Eu ia dar dois votos Mas vamos lá Vamos Freestyle dos campeões aí Tá ligado? Chega mesmo Chega mesmo Freestyle dos campeões Satisfação Ezequiel é bom Tá ligado mano Vamos aí Vamos aí Vamos aí Pede bem só pro baizinho Paga o pau é um likezinho Nós tá invadindo tudo Passe essa cena pra mim Pede bem só pro baizinho Paga o pau é um likezinho Nós tá invadindo tudo Passe essa cena pra mim Pede bem só pro baizinho Paga o pau é um likezinho